Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E bom, confira no vídeo de hoje, 10 curiosidades sobre a atriz Florence Pugh, a Helena lá de Viúva Negra e agora também lá de Hawkeye. Então se prepare aí, porque esse vídeo promete! Bom, Florence Pugh, não é Florence Pugh, não, é Florence Pugh, nasceu em 3 de janeiro de 1996, tendo atualmente 25 anos de idade. Ela é de Oxford, no Reino Unido e tem 1,62m de altura. Quando ela era criança, ela e a sua família acabou se mudando para a Espanha em busca de um ar melhor, porque naquela época ela tinha asma e tal, mas depois de um tempo acabou voltando lá para o Reino Unido. Ainda quando criança, Florence Pugh foi diagnosticada com traqueo malácia, que fazia sua traquea colapsar toda vez que ela fosse respirar, colocando assim um tubo na sua garganta para conseguir respirar melhor e por isso que a sua voz é um pouco rouca, é um pouco grossa. Porém, a própria contou que não se importa com isso, em ter a voz rouca, em ter a voz grossa, sempre fazendo piada e dizendo que tem uma risada de dinossauro. Mas mesmo assim, Florence Pugh contou que adora cantar e, sendo honesto, ela canta muito bem. Antes mesmo de virar essa mega atriz de Hollywood, essa mega estrela de Hollywood, com indicação ao Oscar e agora interpretando a Yelena na Marvel, ela tinha um canal aqui no YouTube, onde ela fazia covers de músicas famosas e era chamada de Florence Rose. Se liga só num trechinho. Ela contou que desde sempre se interessou por ser uma atriz, se interessou pela atuação e fez o seu primeiro teste, quando tinha 17 anos de idade, para o filme The Fallen. Ela disse que fez o teste logo após sair da escola, ou seja, fez o teste de uniforme e, felizmente, foi aprovada para o papel, fazendo, assim, a sua estreia no cinema. Desde então, ela foi fazendo um filminho aqui, uma participação aqui, uma série aqui e teve um grande destaque na série The Little Drummer Girl, lá em 2018. Um ano depois, agora, em 2019, ela começou a conquistar Hollywood. Primeiro, ela fez o filme Mid-Summer, um filme de terror que é muito, mas muito, mas muito bizarro. Ela contou que a experiência de fazer esse filme foi um tanto assustadora, foi um tanto bizarra, porque ela nunca tinha interpretado uma personagem tão complexa assim e que sempre teve muitas dificuldades para chorar em cena, mas superou tudo isso para entregar o melhor trabalho possível nesse filme e que tudo isso foi um grande aprendizado para ela. Segundo que ela fez o filme Adoráveis Mulheres, Little Woman, e ela fez logo após fazer Mid-Summer, e, segundo a própria Florence, essa transição de um filme de terror pesado, bizarro, para um filme de drama, romance, mais fofinho, mais de boa, foi um tanto terapêutica e fez muito bem para sua saúde. Florence, quando ela era criança, a sua avó contava as histórias de Adoráveis Mulheres para ela, e, desde sempre, ela se baseou, se viu na personagem Amy, sonhando em interpretá-la um dia. Bom, no filme Adoráveis Mulheres, ela interpretou justamente a personagem Amy e mandou tão bem, mas tão bem, que foi indicada a mais de 30 prêmios pela sua atuação e, inclusive, ganhou sua primeira indicação ao Oscar. Nesse mesmo ano de 2019, ela fez o filme Viúva Negra, filme que acabou sendo só nesse ano de 2021. Segundo a própria Florence, ela adorou fazer o filme, foi uma grande honra para ela, ela se divertiu bastante e ficou muito feliz, muito contente, por trabalhar com uma das suas maiores inspirações, que é a atriz Scarlett Johansson. Ela voltou a interpretar Helena Belova lá na série Hawkeye do Disney+, aparecendo no quarto episódio, e, segundo o IMDB, ela também vai estar nos episódios 5 e 6. Atualmente, ela tem 5.5 milhões de seguidores lá no Instagram, e quem acompanha ela lá sabe que ela tem um hobby, cozinhar. Ela tem até mesmo uma série no Instagram, chamada Cooking with Flo, né, Cozinhando com a Flo, onde ela faz receitas de comidas e mostra todo o processo nos stories. Se você sabe inglês, entende inglês, ou ouve bem inglês, vale a pena dar uma olhada, porque ela tem cada receita melhor do que a outra. Recentemente, principalmente após o lançamento de Viúva Negra, que deixou ela ainda mais famosa, ainda mais conhecida, as pessoas acabaram descobrindo que ela está namorando. Ela está namorando há dois anos o ator Zett Breff, de 46 anos de idade. E por conta dessa diferença de idade de mais de 20 anos entre os dois, várias pessoas começaram a taclar a Florence injustamente. Para vocês terem uma noção, ela chegou a desativar os comentários lá no Instagram até tudo isso passar, até tudo isso acabar abafando e tal, e desabafou, dizendo que é a vida dela, que ela trabalha desde 17 anos e conquistou as coisas por mérito próprio, né, com seu grande mérito e tem o direito sim de poder namorar quem ela quiser e em paz. E pelo amor de Deus, né, por favor, ela está mais que certa. Mas, enfim, além de Hawkeye, os seus próximos trabalhos são Don't Horry Darling, como Alice, onde ela vai ser um par romântico com o Harry Styles, em The Wonder, como Libby Wright, a Good Person, como Alison e The Maid, como Molly. E, segundo fortes boatos, ela estará em Pantera Negra 2, voltando a ser a Yelena e, muito provavelmente, vai ganhar o seu próprio filme na Marvel, o seu filme solo, que, muito provavelmente, vai ser Viúva Negra 2. Mas, uma coisa é fato, você vai ouvir falar muito sobre a Florence Pilgrim nos próximos anos. Curtiu o vídeo? Deixe o like e o joinha para ajudar a gente e se inscreve aqui no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse aqui e confere aqui no card ou no link aqui na descrição um vídeo como esse aqui sobre a Hayley Stiefeld, sobre a Kate Bishop, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.